Um criminoso envolvido em dois roubos ocorridos no mesmo dia no município de Alto Garças foi identificado pela polícia civil durante investigações realizadas pela equipe. A ação resultou na apreensão das roupas, uma bicicleta e um simulacro de arma de fogo utilizado pelo suspeito no dia do crime. O suspeito era conhecido pela polícia, pois havia saído da cadeia recentemente. Os roubos ocorreram aqui no município no dia 23 de julho, sendo o primeiro em uma loja de roupas e o segundo em uma tabacaria. No primeiro caso, o suspeito se passou por cliente, onde tentou render a vítima que conseguiu correr e escapar. O segundo roubo ocorrido na tabacaria, o suspeito levou aproximadamente 200 reais que estavam no caixa e duas carteiras de cigarro e ainda disse para a vítima que assaltaria um banco durante a noite. A equipe da Delegacia de Alto Garças iniciou as diligências, onde por meio de imagens e oitivas de testemunhas foi possível identificar o autor dos roubos. As investigações seguem em andamento para apuração de outros fatos e responsabilização do suspeito.